Olá, minhas divas, tudo bom com vocês? Então, hoje eu vou fazer um vlog pra vocês. Como vocês já sabem, as Olimpíadas já começaram. E o shopping patrocinador oficial é o Via Parque. Então, o Via Parque tava fazendo um concurso do Dia dos Pais pra mostrar uma foto da filha com o pai, fazendo um esporte, alguma coisa assim relacionada ao amor, né? E aí ia ganhar quatro ingressos pra conhecer, que é a Casa Aliança. Então, aqui vai ter um buffet liberado. Tem horário, são quatro horas. Então, o buffet vai estar liberado com petisco. E aí, bebida também liberada. Aí vai ter sorvete também. Aquele alfajor alvana e outras coisas. Então, a gente vai poder também assistir os jogos aqui, que vai ter telão com a transmissão ao vivo. E depois que a gente sair daqui, eu e minha irmã e uma amiga minha, a Natália, vamos pro Engenharão assistir o jogo de futebol feminino da seleção brasileira, que vai ser Brasil e Suá. Então, eu vou levar vocês comigo. Eu espero muito que vocês gostem do vlog. Então, vem comigo! E aí 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 Acabei de chegar aqui na segunda parte do dia, eu estou aqui no Geão, o Geão está aqui atrás de mim, então o primeiro jogo é da China com a África do Sul e depois é Brasil com a Suécia. Então eu vou levar vocês comigo, tomara que a marca faça vários gols, que o Brasil ganhe e se classifique para a próxima etapa. Está muito cheia e a fila está muito grande, a gente chegou cedo, provavelmente a gente deve perder um pouco da China e da África do Sul, mas eu também não faço muita questão, mas eu vou levar vocês comigo, então é só continuar assistindo. Meu dia, nós acabamos o Geão depois de 50 minutos na fila, porque a fila está gigantesca e ainda está tendo o jogo da China e da África do Sul e nós vamos subir agora e eu vou mostrando tudo para vocês, então é só continuar assistindo. Obrigado. 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 Aplausos Aplausos Então, eu espero que gostem, não esqueçam de curtir, um grande beijo, tchau, mãe!